Você é uma menina Por bom de ser mulher Seu corpo me confisa O que será que você quer? Não me olhe com esse jeito Inocente de querer Tem um brilho em seus olhos De quem não sabe perder Louca, louca Não faz assim Louca, louca Sai de mim Louca, louca Não faz assim Louca, louca Sai de mim Você faz qualquer loucura pra tentar me conquistar Mas não é dessa maneira que você vai me ganhar Não consigo entender essa mania de sofrer Quando eu disse que me adora, que sem mim não quer viver Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Tanta, muita, muitas loucuras você quer me refazer Misturei funk e merengue, conseguiu me enlouquecer No swing dessa dança, em quebrança em parar Teu balanço me espanta, eu te chamo louca Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Vamos lá Louca, louca, não faz assim Louca, louca, sai de mim Louca, 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 não faz assim Louca, louca, sai de mim